Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer a demonstração deste osciloscópio portátil da Feneri C. Esse é o modelo DPOX 180H, é um osciloscópio digital fósforo de 180 MHz com dois canais. Antes de fazer esse vídeo, eu usei esse osciloscópio em diversas análises e posso afirmar que é um excelente osciloscópio. Eu vou então neste vídeo mostrar as funções deste osciloscópio e vou também explicar o que é um osciloscópio digital fósforo. Vamos então assistir esse vídeo? Aqui na caixa diz que é um osciloscópio de 180 MHz com taxa de amostragem de 500 MHz. Vamos ver o que vem dentro da caixa. Vem duas pontas de prova de 200 MHz Um manual de instruções em 4 idiomas, incluindo português Um carregador padrão europeu, que também é o padrão brasileiro E o próprio osciloscópio portátil É um osciloscópio bonito, com ótimo acabamento O material parece ser de boa qualidade Os botões são bem macios Tem uma proteção de borracha, que não envolve todo o instrumento Achei bem interessante, ficou com visual bem moderno Na parte de cima tem os dois conectores das pontas de prova Um conector USB-C, um terminal terra e um terminal do gerador de funções Também tem um suporte para deixá-lo de pé sobre a mesa Comparando com o modelo anterior, podemos ver que ele é um pouco maior Uma vez que a tela é maior e tem dois canais Mas ainda é um osciloscópio muito pequeno Segundo o manual, a tela é do tipo IPS de alto contraste, com 2.8 polegadas O brilho do traço se destaca bastante em relação ao brilho da grade O que facilita visualizar a forma de onda Eu vou colocar uma ponta de prova para mostrar as funções Observe que a ponta de prova está em 10x É bom manter em 10x para proteger a entrada do osciloscópio Eu vou conectar no terminal do gerador de funções Ou gerador de sinais Um detalhe que me agradou bastante é que a forma de onda excursiona lisa e muito limpa Não apresenta aquele serrilhado que é comum na maioria dos osciloscópios digitais Além disso, como a tela é IPS, é possível ver a forma de onda em diferentes ângulos Sem perder a qualidade Eu vou agora mostrar as funções de todos os botões Vamos então começar pelo gerador de funções Esse botão abre o gerador de funções E no gerador de funções, aqui mostra o tipo de forma de onda Aqui mostra a frequência E aqui mostra o Dutch Cycle Esses dois botões mudam o tipo de forma de onda Tem 14 formas de ondas que podem ser utilizadas em diferentes testes Para mim, as duas formas de ondas mais importantes são A onda quadrada e a onda senoidal A principal aplicação da onda senoidal é para testes e análises em amplificadores de áudio E a principal aplicação da onda quadrada é para ajustar a ponta de prova Outra aplicação bem interessante da onda quadrada é para testar capacitores eletrolíticos Para isso, é só colocar um cabinho entre a ponta de prova e a saída do gerador de funções Se a onda quadrada for totalmente filtrada, ficando somente uma tensão DC Vamos considerar que o capacitor está bom E se ficar um resquício da onda quadrada, vamos considerar que o capacitor está ruim Aqui vou testar dois capacitores Primeiro esse capacitor, que é um capacitor de 10uF Vamos ver se o negativo está no terra Zerou a tensão, então o negativo está no terra Agora, no positivo Observe que ficou apenas uma tensão DC Podemos então considerar que esse capacitor está bom Vou testar agora esse capacitor Também é de 10uF Vamos ver se o negativo está no terra Ok, está no terra E agora no positivo Observe que a onda quadrada diminuiu levemente Então esse capacitor está ruim Para fazer esse teste, é importante que a placa esteja desenergizada E os capacitores descarregados Esses botões ajustam a forma de onda na tela Para a esquerda Para a direita Para baixo E para cima O botão Move ativa o ajuste lento Para ajustarmos a forma de onda com muita precisão O botão Origem centraliza todos os ajustes E o botão Auto faz o ajuste automático Aqui temos os botões SecDiv Para ajustar o tempo das divisões horizontais O SecDiv vai de 5 nanosegundos a 20 segundos Aqui temos os botões Voltes Div Para ajustar a tensão das divisões verticais O Voltes Div vai de 50 milivolts a 100 volts Com a ponta de prova em 10x Com o Voltes Div em 100 volts Podemos medir o PWM em uma fonte PFC Onde o PWM chega a 400 volts Podemos medir o PWM em uma fonte Flyback alimentada pela PFC Onde o PWM passa de 500 volts E também podemos medir a tensão AC na rede de 220 volts Onde a tensão passa de 600 volts Os botões Voltes Div e os botões de posição São compartilhados pelos dois canais O botão Mode seleciona em qual canal será feito o ajuste Aqui mostra que está no canal 1 Vou mudar para o canal 2 E voltar para o canal 1 Esse botão abre o menu do canal 1 Com as seguintes opções Aqui ligamos e desligamos o canal 1 Aqui temos a atenuação da ponta de prova Que pode ser 1x, 10x ou 100x Esse valor deve ser o mesmo da ponta de prova Aqui temos o tipo de acoplamento Que pode ser DC ou AC Aqui temos a função FFT E aqui temos o limite de banda Para diminuir os ruídos de alta frequência na forma de onda Para deixar a forma de onda mais limpa Aqui abrimos o menu do canal 2 Aqui temos o Trigger Level Para ajustar o nível de trigger E o botão 50% coloca o Trigger Level No centro da forma de onda Esse botão abre o menu Trigger Com as seguintes opções Modo de Trigger Que pode ser automático, single ou normal Borda de Trigger Que pode ser a borda de subida ou a borda de descida Canal de Trigger Que pode ser o canal 1 ou o canal 2 E Supressão de RF Para eliminar ruídos de alta frequência No sinal de Trigger Aqui mostra que o Trigger está no modo automático Com a borda de subida E com o canal 1 Esse botão abre o menu de medidas Onde temos vários parâmetros Que podem ser mostrados no canal 1 e no canal 2 E esse botão abre o menu geral Com todas as funções disponíveis Que podem ser mostradas em 4 idiomas Incluindo o português Esses dois botões selecionam a opção O botão OK Confirma a opção E o botão Retorno Retorna a opção anterior Eu vou agora mostrar Como analisar detalhes em uma forma de onda Usando os botões Stop e Zoom Que achei muito interessante Nesse osciloscópio Observe que Essa seta indica o ponto de Trigger Se quisermos ver partes da forma de onda Que estão longe do ponto de Trigger Por exemplo A direita do ponto de Trigger Devemos então deslocar a forma de onda Para a esquerda Porém A borda da tela É o limite do ponto de Trigger Não conseguimos então Ver partes da forma de onda Que estão muito longe do ponto de Trigger Mas Para isso Podemos usar o botão Stop Primeiro Aumentamos o número de ciclos No SecDiv Observe que aqui em cima Mostra o nome Run Indicando que a varredura Está em andamento Pressionando Stop Aparece o nome Stop Indicando que a varredura Está parada Agora É só diminuir o número de ciclos No SecDiv E deslocar a forma de onda Agora podemos ver partes Da forma de onda Que estão bem distantes Do ponto de Trigger Essa função está presente Em todos os osciloscópios Mas a qualidade neste osciloscópio É muito boa Vamos ver agora A função Zoom Ao pressionar o botão Zoom Uma região da forma de onda É selecionada E expandida logo abaixo Para diminuir a região selecionada É só diminuir o SecDiv E agora Deslocando a forma de onda Conseguimos ver detalhes Em toda a extensão Da forma de onda Esse recurso Também está presente No meu osciloscópio De bancada Mas a qualidade Nesse osciloscópio É muito melhor Muito bom Vamos ver agora Como salvar a forma de onda Através desses dois botões Esse botão salva No formato imagem E esse botão salva No formato onda Vou salvar no formato imagem E também no formato onda Para ver a forma de onda salva Abrimos o menu Selecionamos navegação de dados Aqui mostra os dois formatos Vamos ver primeiro o formato imagem O formato imagem É basicamente um print da tela Não permite fazer nenhum ajuste A forma de onda deve ser analisada Exatamente como foi salva Vamos ver agora O formato onda Navegação de dados Formato de onda Ok E ok novamente Note que aqui em cima Aparece o nome stop Como se tivéssemos pressionado O botão stop Assim podemos fazer qualquer ajuste Como se tivesse na função stop Podemos até usar a função zoom Eu vou agora explicar De forma resumida O que é um osciloscópio digital fósforo Existem basicamente Dois tipos de osciloscópios digitais Osciloscópio DSO E osciloscópio DPO O osciloscópio DPO simula A tela de fósforo Do osciloscópio analógico Onde o brilho do traço varia Conforme a velocidade Da forma de onda Ou seja As variações lentas Têm maior brilho E as variações rápidas Têm menor brilho Por exemplo Em uma onda quadrada A base e o topo São variações lentas Então Têm maior brilho Já a descida e a subida São variações rápidas Então Têm menor brilho Devido a este recurso O osciloscópio DPO Consegue mostrar Três dimensões Da forma de onda A amplitude O tempo E a velocidade Já o osciloscópio DSO Mostra as variações rápidas E lentas Com o mesmo brilho Com isso Ele consegue mostrar somente Duas dimensões Da forma de onda A amplitude E o tempo Eu vou aumentar A frequência Para 100 kHz Para mostrar Mais uma diferença Entre os dois osciloscópios Observe que O osciloscópio DSO Mostra um pacote cheio Com o mesmo brilho Não sendo possível saber Que forma de onda é essa Já o osciloscópio DPO Mostra a base E o topo Com maior brilho Sendo possível identificar Que é uma onda quadrada Além disso Como a base E o topo Tem o mesmo brilho Também é possível saber Que é uma onda quadrada Simétrica Com o DUT Cyclo De 50% Eu vou diminuir O DUT Cyclo Para vermos a diferença Note que agora O brilho da base É maior do que do topo Indicando que o DUT Cyclo É menor que 50% Já no osciloscópio DSO Não é possível notar Esse detalhe Então Esses detalhes Que só podem ser vistos No osciloscópio DPO Podem ser importantes Em determinadas análises A vantagem Do osciloscópio DSO É que ele mostra Qualquer pulso Por mais rápido que seja O problema É que os ruídos Gerados pelos circuitos externos Aparecem na tela Com o mesmo brilho Do sinal principal Aqui Estou medindo a tensão Sobre o resistor R-Sense Em uma fonte chaveada Como é um sinal De baixa amplitude Os ruídos gerados Pela fonte Interferem bastante No sinal No osciloscópio DSO Os ruídos aparecem Com o mesmo brilho Do sinal principal Já no osciloscópio DPO Os ruídos Ficam menos perceptíveis Deixando o sinal Mais limpo E mais fácil De analisar Aqui Estou medindo O pulso STV Em uma TV LCD Embora Sejam pulsos rápidos De curta duração No osciloscópio DSO É possível notar Facilmente Três pulsos Já no osciloscópio DPO É possível notar Somente O topo dos pulsos Que são Esses três pontos Brilhantes Mas isso Não é problema Ao notar Que tem pontos Claros Acima do traço Indicando pulsos De curta duração É só diminuir O SECDIV Para ver em detalhes Agora Repare que O trigger Está no modo normal Somente assim É possível Trigar esses pulsos Se eu mudar O trigger Para o modo Automático Não conseguimos Trigar os pulsos Isso é uma característica Deste osciloscópio E não Defeito Muito bem Vimos então Neste vídeo A demonstração Desse osciloscópio Quem tiver interesse Deixei na descrição Desse vídeo O link Da loja oficial No AliExpress E caso tenha ficado Alguma dúvida Deixe nos comentários Abaixo Que eu responderei Assim que possível Bom Aqui então Finalizamos esse vídeo Eu vou ficar por aqui Um abraço E até O próximo vídeo